As valentinas começam por aqui. Pegar bala de Magnum? Claro! Parte de um cadáver em cima da media operação. Monitores DLCD deveria usar para indicar algo. Tipo, sei lá, a vida do paciente. V-Act. Anotação da pesquisa do ator. Agora a evidência de que quando o hospedeiro perde a consciência, o corpo entra em um estado de dormez. Durante esse tempo, o vírus é ativado e rapidamente transforma e reconstrói a compreensão básica do corpo. O hospedeiro, por fim, se torna uma criatura humanoide. Nós chamamos de Avet. Sua velocidade e seu incrível desenvolvimento muscular são surpreendentes. Após a transformação, ele se torna algo mais ágil e agressivo. Quatro de novos pescadores já morreram tentando alimentá-lo, transformando o lugar em um banho de sangue instantâneo. Desde esse trágico e terrível acidente, decidimos chamar a espécie de Crismal Hats. Ah, esses perigosos e preciosos espécies não podem ser deixados aqui. Temos que pensar de uma forma de lidar com eles. Extermínio não é uma opção. Ah, é sim! Muitas opções é, tipo, exterminá-lo. Finalmente decidimos congelar a espécie e confinar o corpo dentro de um porão no cemitério no fundo das ca... Ah, que maravilha! O que é esse bagulho aqui? Nome! Gil Valentine. Meu nome é Gil... Não, mentira! Não é nem isso que eu vou colocar. É John. John? 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 Cadê o H? Cadê o H? John? Eita! Eita! Acessando... Verificado! Selecione o controle de porta do subsolo! Ops! Hada! Acho que tudo é Hada! Ok! Vamos para o próximo, então! Desbloqueado! Olha lá! A entrada na sala é limitada. A única pessoa que está bloqueada em todos os códigos de passagem. Isso aí! Sair! Sim! O Windows 95! Claro que os corpos são congelados dentro dos sacos para cadáveres. Produtos químicos que você nunca viu antes. Que merda é essa aqui? Pera aí, tem um negócio colorido aqui. É um negócio brilhante! Não! Pega essa bagunça! Isso! Acabou aqui? Não! Ainda tem coisa aqui para pegar. O que que tem aqui para pegar? Eu estou para exibir uma imagem de um microscópico eletrônico. Não tem mais nada aqui. Mas ainda tem alguma coisa aqui em progresso. Será que eu tenho que liberar tudo ali? As passagem, os bagulhete. Essa parte eu lembro vagamente. Ligar o gerador. Agora onde está o gerador, né? Essa é uma grande pergunta. Deixa eu ver se é aqui que foi aberto. É claro que não foi aqui. Ah, essa porta aqui, ó. Olha! Oh! Eu não tenho spawn. Que maravilha. Que merda é essa? Vou falar para vocês que esse cara me deu um susto. Queima, kengarão! Fax. Ah, divisão de saneamento, blá, 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 blá. O conteúdo desse fax é confidencial e designado apenas aos destinatários. Sendo estritamente proibido qualquer cópia ou divulgação do conteúdo desse fax a terceiros. Após a leitura do conteúdo desse fax, ele deve ser destruído imediatamente. Uou! Foi muito destruído! Esperamos ter significante aumento nos anos causados pela recente epidemia do T-virus, do que havíamos estimado ou estamos muito preocupados. Primeiro ponto. Mas, na verdade, os pesquisadores foram infectados pelo T-virus T. E morreram. Foi relatado também que quase todos os sobreviventes desse acidente estão começando a mostrar sinais da infecção. Segundo ponto. Nossa equipe secreta de segurança também foi completamente erradicada. Ou muito boa, hein? Consequentemente, nossa pesquisa mais secreta corre risco de ser revelada publicamente. Ações rápidas são necessárias para evitar a cobertura dos fatos pelos meios de comunicação de massa. Terceiro ponto. Há uma grande possibilidade de que os nossos espécimes estejam soltos dentro do complexo. Prevemos muitas fatalidades com isso. Contudo, essas fatalidades demonstram o sucesso dos resultados de nossas pesquisas. Ações devem ser tomadas para evitar os resultados de nossas pesquisas sejam divulgados. Suspeitamos que a primeira intervenção oficial da Polícia Estadual virá dos STARS. Recomendamos que medidas energéticas sejam tomadas contra eles em primeiro lugar. Ok, olha a treta, a treta. Queimando junto com o Campbell. Parece estrago atrás da sua porta. Abrir? Claro, por que não? Alerta, combustível pode explodir se for agitado. Parece um dispositivo de reabastecimento. Estante cheio de garrafas, contém substâncias sem pó. Ervas medicinais, talvez? Ervas? Isso é bem. Meme do cachorro, se ela está pegando fogo. Exatamente. Isso é bem. Um dispositivo de transmissão de senhas e acesso ao sistema de segurança. Se você conseguir um disco EBO, você poderá transmitir a senha para o sistema. Lácido. 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 Ninguém precisa saber. Ah, é incendiário. Vou pegar depois. Tem que ver que com os 11 anos também é exatamente. Olha! Muito Haka! Desmitindo a senha de acesso para ter destravado algo. Meio bom que eu posso salvar agora, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Filtro de slide. Lame de slide da cor vermelha, nada mais. Beleza. Deve ser para alguma coisa. Sabe o que eu mexo nesse bagulho? Tá. Então... A ideia deles é... Que eu veja... O intestino. A parte lá... Esqueci o nome do caninho que desce para... Estômago. 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 Ainda nem vou deixar o pulmão. Então, ó... Primeiro que ele aparece é o colo. Depois aparece é o esôfago. Aí depois ele aparece o... O liver. Que é o rim. Aí ele parece... Cell. É, realmente dá para o Cell. Acho que eu já entendi Parece que eu já entendi agora Observa comigo Eu girando É uma das observações que eu sei que fazer Com isso A palavra célula Ou seja, célula A gente vai Até aquele Negócio que eu tava tentando hackear E que não tava dando certo Aquele computador E lembra que tinha um negócio pra gente colocar Uma senha que eu não sabia Que senha era essa Seja na raio de mochila que seria Obviamente que vai vir um monte de monstro Que vai sair ali de trás E vai querer me atacar Não, Jill, faz certo Jill Eu brinco com ela Mas sou eu que tô fazendo essa merda Peraí, da onde você tirou o céu? Então C de colon Que tava lá em inglês E de esôfago L de lung Que é pulmão E outro L de liver Que é o rim Em inglês No caso, né? E aí PC, tudo bom? Aí vemos o que? Céu É isso aí O bagulho É isso aí É isso que a gente não tava entendendo Agora a gente entendeu Deixa eu já fechar os bagulhos aqui Tudo pra não ficar um monte de coisa Aqui atrás do jogo aberto Sim Tudo agora faz sentido Na nossa vida Vai ter o que? Dois hunters Cinco zumbis Trouxe entre os tyrants Aí um carinha fala Stars Atrás de você Mesmo que ele não exista ainda Isso me deixa cagado É Porque às vezes você não sabe Quando Você sabe Que vai Mas Quando Ah, outra coisa pra hackear Supas hackear Em ação Projetor Usado pra exibir filmes Olha Eu fico muito mais tranquila Em andar em uma sala Excluir em Resident Evil Do que Por exemplo Assistir Vamos assistir ao filme Umbrella Corporation Bio-Organic Weapon Office of War E439 Saberys F103 Neptune LMA-121 Hunter T002 Tarant Pesquisa sobre armas bio-orgânicas Grupo Grupo do desenvolvimento Olha o Albert Asker O Asker Eu ia falar Nós temos ali O Albert Asker Sempre utilizando um óculos escuro Espero que seja ele mesmo Na verdade Olha Nós temos um código de barras E cadê meus papéis de anotações Porque Se apareceu Se apareceu o nome É porque esse número A gente vai usar em alguma coisa Ó 8 3 4 1 7 Esse meu 1 Que sempre parece um 7 O 7 Sempre parece um 2 0 Porque qual que é 2? 0 É 6 23 Ok Olha só Joguem esses números Na mega cena E vocês vão ganhar Eu acho Oh meu deus Albert Asker Quem Quem duvidaria que isso fosse real Mesmo Oh meu deus Não tem mais lugar pra colocar Por causa de segurança Nível 1 Heliporto Somente para uso executivo Essa restrição não se aplica em casos de emergência Sob solo nível 1 Passagem para o heliporto Entrada é proibida A não ser na companhia De um pesquisador Consultor Ou do chefe Da segurança Pessoas sem autorização Que entrarem no heliporto Serão baleadas no local Aliás Cadê o Chris? O Baba Chris sumiu Elevador Elevador Para durante as situações de emergência Sub solo nível 2 Sala de dados visuais Somente para uso da divisão E da pesquisa especial Todos os outros acessos A sala de dados visuais Devem ser justificados A cave Air Administrador da sala Sub solo 3 Prisão A divisão de saneamento E controlar o uso da prisão Pelo menos O pesquisador consultor Smith S. Rose Albert Oscar Deve estar presente Se o uso viral for autorizado Porta de trava tripla A entrada será Da sala limitada Apenas pessoas que desativam A trava com todos os códigos O acesso ao terminal de saída Localizado em cada sessão Do pesquisador-chefe Desativa a trava Peraí Peraí O acesso aos terminais De saída Localizado em cada sessão Sala de controle Nesta sala Um composto de nitro É utilizado Com combustível Combustível primário O acesso é limitado O supervisor do quartel General Essa inscrição Pode ser revogada Para pesquisadores Construtores Que tem autorização especial Terminais de saída Do código Use de acesso Que relação ao progresso Do Tyrant Após a administração Do vírus T Elegível daqui por diante Os vídeos Formazados na parede Todas são gravações Da câmera de segurança Tem um mapa Do laboratório Pegado sim Uau Uau Ah, pelo menos ajuda Uau 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 Uau